Hoje, trata-se de uma atividade esportiva e festiva, que pertence à cultura do povo nordestino deste país. Ela é secular e, portanto, entendo que há de ser preservada. São manifestações extremamente agressivas contra os animais, considerando mesmo o que foi posto aqui, que é uma atividade que vem de longo tempo, que se encravou grandemente na cultura, de parte considerável do nosso povo, mas também cultura se muda e muitas culturas foram levadas nesta condição, até que houvesse um outro modo de ver a vida e a vida aqui no sentido mais global, não apenas relativamente ao ser humano. Cada cidade tem um parque de vaquejade que alimenta essa cultura e gera emprego e renda também. Hoje a Bevac vem trabalhando no bem-estar animal. Hoje temos o protetor de cauda. Todas as nossas pistas são forradas com 40, 50 centímetros, procurando cada dia mais melhorar. É preciso garantir aquilo que está na Constituição também, que é a defesa dos direitos dos animais. Mas, por outro lado, nós não podemos desconhecer a temática da vaquejada pelo perfil cultural que ela tem, pela tradição que ela tem, pelo perfil econômico que ela tem. Se eventualmente tiver algum procedimento que não esteja de acordo, nós vamos aqui permitir que os estados façam a sua regulamentação e, ouvindo esses especialistas, reduza se eventual sofrimento acontecer com esses animais. O projeto eu relatei lá na Comissão de Educação e Esporte e foi pedido vista pelo senador Anastasia. Nós esperamos agora a próxima comissão, nós temos maioria, vamos aprovar em regime de urgência e levar para o plenário do Senado. Eu, pessoalmente, discordo. Por isso, vou pedir vista para uma análise mais profunda, para trazer um voto separado. E, se me permite, senador Otto, já que ele me homenageou lembrando o poeta Carlos Zubon de Andrade, eu quero lembrar o poeta de sua terra, Castro Alves, tão importante para a abolição da escravidão, da escravatura no Brasil. Quem sabe agora também não ajudamos a acabar com a crueldade dos animais do Brasil. Peço ouvir, senhor presidente. Tem que aprofundar esse debate e eu, pessoalmente, não tenho nenhuma simpatia, apesar de ter muitos amigos que têm. Uma das características da civilização daqui para frente vai ser, de fato, se preocupar com os animais e as florestas de uma maneira que nós, os nossos antepassados ultra-cêntricos, como nós a humanidade tem sido, não tratava com nenhum respeito. Mais alta cor da justiça. Já disse que é contra a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, o que a gente tem de mais importante na justiça deste país, eu não consigo entender. Isso não é esporte, isso não é cultura. A cultura do quê? O que nós temos, senador Eunício, é que compatibilizar o conflito, de um lado a proteção ao animal, do outro lado uma atividade que é tradição, que é prática de esporte, que é geração de emprego. Compatibilizar as duas coisas. Será que isso não é possível? É claro que é possível. E é isso que nós temos que buscar fazer. Legenda Adriana Zanotto